Chegou o índio, sinceramente falando, é mais uma pra bater em todos os paredões Aquelas coisinhas mais pra frente, alô Kiel, alô Kiel 50 pra ver o peito, sem pra ver a Larissinha 50 pra ver o peito, sem pra ver a Larissinha Hoje é Black Friday, aqui na lojinha Hoje é Black Friday, aqui na lojinha Faz um pique de 50, manda o peito e a Larissinha Faz um pique de 50, manda o peito e a Larissinha Faz um pique de 50, manda o peito e a Larissinha Fechada, fechada Alô Iago, meu empresário caro RB Empréstimos gosta dessa Alolan, tais rifas Tá duro, chega neles Tá duro, chega neles Todo dia em quatro paredes, sempre rola aquela agonia Todo dia em quatro paredes, sempre rola aquela agonia Ai amor, parar de zoar, vai incomodar a porra da vizinha Ai amor, parar de zoar, vai incomodar a porra da vizinha Não botei a porra toda Fui só a cabecinha Ai caralho vai, devagar a cabecinha Vai caralho vai, devagar a cabecinha Não botei a porra toda, fui só a cabecinha, só a cá Dança um índio pro índio, no silêncio da noite imagina nós dois Tem chapadão de raste, um amo proibido Com sexo, salvagem, tu com cara de safada Pedi tu pra eu te botar, só te posso uma pergunta Me posso te machucar? Pode me machucar, pode me machucar Se eu faço a índio não para, eu vou botar Pode me machucar, pode me machucar Se eu faço a índio não para, eu vou botar Eu vou te machucar, te machucar Vou te botar com força até você não aguentar Pode me machucar, pode me machucar Se eu faço a índio não para, eu vou botar Alô, Quiel, Alô, Quiel É um menino prodígio de rios, produções, toda vida Alô, CC Modas O coroa dos panos Alô, Iago Meu empresário caro Tu quer pix, piranha? Nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar Dois minutos do Corolla Tu quer pix, piranha? Nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar Dois minutos do Corolla Vai trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa, joga, joga, vai 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 Ela trepa gostosinho no banco do Corolla Ela não quer cinquenta quanto, só pede de cem pra cima Cinquenta é minha diária, como isso minha vida Cinquenta é minha diária, como isso minha vida Se eu mandar sem conto, fico duro novinha Se eu mandar sem conto, fico duro novinha De segunda a sexta ela vai pra academia De segunda a sexta ela vai pra academia Calça leg da She, ela malha todo dia Calça leg da She, ela malha todo dia Vou aproveitar que tá gostosa e pedi foto da Laricinha Vou aproveitar que tá gostosa e pedi foto da Laricinha E pedi foto da Laricinha E pedi... joga, joga, vai 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 Vou aproveitar que tá gostosa e pedi foto da Pepequinha Vou aproveitar que tá gostosa E pedir foto da pepequinha Vou aproveitar que tá gostosa E pedir foto da pepequinha Vou aproveitar Flechada, flechada Um dia faltou luz lá em casa A minha mãe foi e disse Vamos fazer um gato E foi aí que eu nasci O índiozinho da trigo Chegou o índio Tira a roupa novinha safada Que eu sei que você já tá louca Já cansou de dar pra playboy Agora quer dar pros caras da boca Tira a roupa novinha safada Que eu sei que você já tá louca Já cansou de dar pra playboy Agora quer dar pros caras da boca É dentro do carro bicho E a frutaria começa Só botar gão na tcheca Só botar gão na tcheca Hoje é só botar dão Com pressão na perereca Só botar gão na tcheca Só botar gão na tcheca Hoje é só botar dão Com pressão na perereca Só botar gão na tcheca Só botar gão na tcheca Hoje é só botar dão Com pressão na perereca Só botar dão Fala pra mim, vida Fala pra mim Só botar dão na tcheca Só botar dão na tcheca Só botar dão na tcheca Ai, a minha tcheca Só botadão na checa Só botadão na checa Só botadão Finaliza minha tribo